Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua O salho mando aqui no momento, que tá ligado, mas eu chego aqui desenvolvendo Eu sou o nego drama, estouro o champanhe, sei que cê vai falar da minha casa e gastar minha mãe Não tem criatividade, na sagacidade, que tá ligado, eu represento, eu tô aqui a trindade Morrendo no momento, chego aqui desenvolvendo, tá ligado, vagabundo, eu tenho aqui por argumento Sabe por que, meu irmão, você está bom, que me deu seu grande, mas o senhor parece uma costela de porco Se liga na parada, vou fazer um churrasco, que tá ligado, eu mando parceiro e também churrasco Eu faço no improvisado, junto com os aliados, geral fumando, tu parece baseado, mal apertado Até fez no flow, se ligando pro advogado, eu chego pagando o advogado, que fazia no show O nego drama, não se gana, eu venho daqui toda semana, tá ligado, vagabundo E essa é de abagana, o bagulho é muito doido, meu irmão, aí você é uma bosta Pode falar da minha casa ou da minha mãe, te mato na resposta Vou falar dessa casa, eu sou a mãe mesmo Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Se freestyle fosse ônibus, minha irmã já taca Eu sou cobrador e tudo passa da cataca Bagulho é diferente, tranquilão Faça a composição, meu irmão, e eu venho de coração Como é decorada, se eu é resposta É o dia inteligente, já fiz É o dia só chega na proposta Bagulho é diferente, meu parceiro Bagulho é diferente, meu parceiro Só no caralho vencer Já perdeu? Já perdeu? Se freestyle eficiente, sempre vai prevalecer Aí, parceiro, é sem besteira Não vou falar da sua mãe Deira, sabe que sua mãe cheira Tá bom, não, não, não É sendo ó Minha rima eficiente Eu já tô meio boroto Chapadão, trempunhão Aí, paté Chapadão pra caralho Mas não, Mike e Mariella Bagulho é diferente, meu parceiro Só no caralho vencer Ballou, né, Marmelho Qualquer Isso Ou Ou É Aí rapaz, é o dia eficiente, deixa ele te ficar, eu tô dançando lá, dançando o maluco. Aí parceiro, meu parceiro, fique se foda, minha rima não cai. Tô subindo a grama de ganhar, tá cantando tweet, 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 sua casa cai. Você é preço, mas você é, mais feio que Jedi. Aí parceiro, meu nome é de novo, te bato tanto no freestyle, que igual Johnny, cara pra dentro. Sua dente vai entrar, eu sou eficiente, igual o Pelé, no chibati cê vai perder os dentes. Aí parceiro, não reclama, depois que eu te ganho a sua casa, entra em chama, porque minha rima não é danada. Mas quando eu pego o microfone, o meu freestyle em casa. Não entendeu se submeteu, meu parceiro, você se fodeu, qual é menor? Eu não sou fraco, já viu o desenho? Meu amigo da escola é um macaco. Mas os dois são brilhos! Vou, vou, vou! Trouxe, troca isso! Mota ela, aí! Mota ela, é! 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 Que aí que parece que minha mãe não tá troco, não. Aí, aí. Vai morrer, vai morrer! Você falou que meia mancheira, eu mando aquilo proceder, ela morrindo, não faz nada. Mesmo assim, tem mais mídia que você. Se eu chego na queijada, falou de menino, eu tenho muito fome e nervada. Tu é muito feio no proceder A menina morre e nasce de medo Pra ter desfeição pra ficar com você Se liga, meu mano, eu chego improvisando Meu amigo é um macaco, eu chego aqui esculachando Tu é feio pra caralho, vivo com muita calma Tira o imponé, maca king, pressionauta Se liga, meu mano, chega e dizem beijando Tu tá ligado, meu lado, eu chego aqui no saldo junto Sabe por quê? Eu mando o pico Preto, vencido, é o pato lindo do baby, o urutune Se liga, rapada, eu mando na lanzada Os agulhos é muito gordos, eu chego aqui ser decorada Sabe por quê? Tu é chacota, não come chota Riasco, artilheiro do carioca Jogava no Vasco da Gama, não se engana Tá ligado, quem vai mandar no aqui é o MC Neogodrama Terceiro, velho MC Neogodrama MC Aldinho MC Aldinho Terceiro, velho Dois MCs, MC Aldinho, esquerda, Neogodrama, direita Estão falando de quem gostou Da rima do freestyle do MC Aldinho Terceiro, pra quem gostou mais da rima do MC Neogodrama Terceiro, Mergodrama MC Aldinho Terceiro, pra quem gostou mais da rima do MC Neogodrama Terceiro, se engano Pera aí! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bum! Aí, aí, aí Aê! Eu assisto o meu pai Eu sou chau... Uma novela de tal escravo mãe Se liga na parada, eu mando na levada O parceiro ta ligado e a porrada na cara Muita calma! Muita calma! Tem a escrava mãe e tem a escrava Zoura! Aí tá chegando a Palmares! Cê não entendo com a dica e não vai pegar o lado! Escravo Zoura ou Ribe Lime? Cê quer gastar tempos do que Lobo dos Palmares? Eu sou Zumbi do Palmares sem fascismo! Ou minha raça e minha cor! Não existe um racismo! Pra você ser meu parceiro! Se tentar construir eu te mato que eu sou guerreiro! Pelo sem boca! Tomava chicotada! Tu tá ligado quando eu chego na introduzada! Tomava chicotada e a vida não é sorte! Fora da chicotada, pedece! Quebrou o chicote! Vem pra lá! O chicotinho queimado é vacilo! O valor é diferente com a sua composição! Aí! Minha rima não é escassa! Porque se eu pensei que eu vou dar um sonho de vão! Pelo sem boca! Aí meu mano! Tua rima é escrota! Tu tá ligado? Minha rima é um atropelo! Se liga no meu papo que o rap que é maneiro! Aí meu brincha ainda é comum! Vão fazer seu beijo na água! E faz! Pum, pum, pum! Porque... Porque... Porque você desce aí! Vou dar um monte de barra! Não! 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 Eu te dei hoje para pedir no terceiro, Oh honto que será juzgado! Agora. Parulho para quem gostou mais do arre floss do MC Aldinho! messaging é o Dinho! Parulho para quem gostou mais do arre mês para o inscreverLE MC Nehgon Lama! Ooooo palette. O grâce é o Brodão! Ooooo strodo! Isso é o Dinho! Ooooooo! O grâcejeificado para a C journéeira ao final...